Novena a Santa Mônica para pedir a conversão de um filho ou filha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santa Mônica, que pela oração e pelas lágrimas alcançastes de Deus a conversão de vosso filho transviado, depois santo, Santo Agostinho. Olhai para o meu coração amargurado pelo comportamento do meu filho desobediente, rebelde inconformado, que tantos desabores causou ao meu coração e a toda a família. Que vossas orações se juntem às minhas e que vossas lágrimas se misturem com as minhas, para comover o bom Deus, a fim de que ele faça meu filho diga o nome. Entrar em si e voltar ao bom caminho Santa Mônica, fazei que o Pai do Céu chame de volta à casa paternal o filho pródigo. Dai-me esta alegria e eu serei agradecido. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, atendei-me. Terminamos o quinto dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.